Há poucos dias mostramos essas imagens. Um animal solto no Jardim Goiás, em Goiânia. E por que estou relembrando o caso? Porque o que aconteceu aqui neste local, que é a GO 050, sentido Trindade à Campestre, foi algo bem parecido, mas esta vez com danos irreversíveis. Uma vítima fatal. Possivelmente um animal, ele acabou colidindo com uma motocicleta e vice-versa. Aqui tem as marcas do que, de acordo com a perícia, leva a crer o que aconteceu. São fezes e urina de um animal que, após essa colisão, entrou, mata dentro, foi embora. A polícia não teve a visualização deste animal, não sabe nem como ele está. Mas ali na frente, uma vítima fatal. O senhor Edimauro. Edimauro Antônio Davi tinha 56 anos de idade e morreu no momento do impacto. Algumas pessoas que passavam pelo local, pararam aqui e viram que ele já estava morto após essa colisão. Ele estava em uma motocicleta. Familiares também estão aqui no local, bem abalados, não quiseram falar conosco. E nem a polícia, que foram os primeiros a chegar. Agora, o que resta é isso aqui, gente. Possivelmente vai ter uma investigação, até para saber, de quem esse animal que estava solto nesta pista, na GO 050.